Boa tarde, pessoal. Estou aqui para apresentar um empreendimento para vocês, que é o Central Park 2. Condomínio fechado, com toda a infraestrutura de lazer. Vou apresentar para vocês uma casa excelente, que já está em fase de acabamento. Vem comigo, vem conhecer. Vem comigo, vem conhecer. Vem comigo, vem conhecer.